Oi pega o pica ah ah, oi pega o peque Oi pega o pica ah ah, oi pega o peque Oi pega o pica ah ah, oi pega o peque Oi pega o peque, oi pega o peque Aqui no setor ta diferenciando Mata de uma puta diferente Subindo e descendo Pera ele xinga a gente E recebeu mano DJ João Bravo Ta ligado? Ela peca no setor Subindo e descendo Balançando a popa a ser que nós não ta vendo Ela peca no setor Subindo e descendo Balançando a popa a ser que nós não ta vendo Ela já faz de propósito Já pra provocar Com a putê ta de fora Não tem como não olhar Ela já faz de propósito Já pra provocar Com a putê ta de fora Não tem como não olhar Ela já faz de propósito Já pra provocar Com a putê ta de fora Não tem como não olhar Ela já faz de propósito Já pra provocar Com a putê ta de fora Não tem como não olhar Ela já faz de propósito Já pra provocar Com a putê ta de fora Não tem como não olhar Vou encher de leite meio, vou estaltar na banguela Sem coisa alemão, vai cuidar muito bem dela Vou encher de leite meio, vou estaltar na banguela Sem coisa alemão, vai cuidar muito bem dela Vou encher de leite meio, vou estaltar na banguela Sem coisa alemão, vai cuidar muito bem dela Ela fica no centro, subindo e descendo Tô lançando a popa, acha que nós não tá vendo Ela fica no centro, subindo e descendo Tô lançando a popa, acha que nós não tá vendo Ela já faz de propósito, já pra provocar Com a buta tá de fora, não tem como não olhar Ela já faz de propósito, já pra provocar Com a buta tá de fora, não tem como não olhar Aí, aqui no centro tá diferenciado Cada dia é uma puta diferente Subindo e descendo, querendo instigar a gente Esse é meu mano DJ João Bravo, tá ligado? E aí, aqui ó... E aí, aqui ó...